Não era assim? Não é assim que acontece? Lá no lugar secreto, quem é que está em secreto? Você. E não é quem está te procurando, não. Quem está te procurando não está no lugar secreto. Quem está no secreto está escondido. Então, aqui Jesus está ensinando para mim e para você. Deus está em secreto. Ele é que precisa ser achado. Não é você, não. Aí a gente olha para as Escrituras e pensa o quê? Que eu vou para o secreto. E Deus que vai ter que me achar. Eu vou para o secreto. Não, 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 não. Quem está em secreto é Deus. É você que tem que encontrar onde Ele está. Por isso que o salmista ensina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é dele. E descansa a sombra do Onipotente. Então, agora observa aqui. Tudo isso aqui que está acontecendo. Isso não é nada. O problema é que isso tem causado um desespero no povo de Deus. O povo que se diz povo de Deus, filho de Deus, filho de Deus, está ficando desesperado para começar, queridos. Ele ensina que para nós a morte é lucro. Só para começar. Segundo, se você não sabe que a morte é lucro para nós que somos filhos de Deus, Então, significa que a conversão ainda não chegou ao nosso coração. Significa que a gente não sabe de nada de Jesus. Terceiro, livro de Hebreus capítulo 5. Abre aí a sua Bíblia aí. Eu sei que você tem dificuldade de abrir. Abre a sua Bíblia enquanto eu vou ali pegar um café. Hebreus capítulo 5. O café até esfriou, né, Miguel? Abre aí Hebreus capítulo 5. E a aula está só começando. Até agora ninguém fez nenhuma pergunta, não, gente? Ninguém fez pergunta, não? Ninguém quer fazer uma pergunta, um comentário, não? Será que eu posso, Gabriel? Pode, já está tudo aqui. Pastoriano, oi? Esse é que tem, por isso que tem os três níveis da oração. Por isso que tem os três níveis da oração também, por causa desse secreto, carne, alma e espírito. Sim, sim. Depois que você entra no manto mesmo, ensinando. Deus está aqui, no secreto. Secreto você só alcança com o espírito. Secreto ninguém consegue alcançar com a carne nem com a alma. Aqui você alcança. Por quê? A gente começa a entender que o Espírito de Deus, que atua no meu Espírito, só ele consegue entender o meu Espírito. Aí você começa a entender porque o meu Espírito intercede a Deus. O que foi? Tem pergunta aí para mim? Não. Tem não? O Silêncio falou assim que até na internet o pastor Leandro é bravo. Misericórdia. Porque eu estou ficando empolgado. Cadê um café? Deixa eu ficar calmo. Deixa eu tomar um café. Fala com a Silêncio aí que amanhã eu vou lá no salão. Fazer a barba. Vou lá no salão e vai fazer a barba de sacerdote. Não sei que barba, né, Miguel? A barba de sacerdote. Misericórdia. Abre aí. Você abriu aí Hebreus capítulo 5? Eu não esqueci não. Abre aí. Hebreus capítulo 5. Essa aí para você, tá? Essa é só para você que já tem mais de... Mais de um ano de Evangelho. Se você tiver mais de um ano de Evangelho... Não serve para você. Agora se você não tiver... Se você tiver assim oito meses... Estiver fazendo aniversário agora... Então essa palavra não serve para você. Agora você que está me ouvindo aí... Que já tem dez anos de Evangelho... Que já estragou um monte de cadeira... De tanto sentar na cadeira e não fazer bosta nenhuma... Essa palavra aqui serve para você. Porque ela também serve para mim. Olha aí que coisa mais gostosa aí, ó. Hebreus capítulo 5. Verso 8. Vamos começar lá no verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Para todos os que lhe obedecem. Então vamos lá? Presta atenção. Verso aqui, ó. Observe aqui, queridos. Verso 8 aqui, ó. Ainda que era filho, ele aprendeu por obediência naquilo que ele padeceu. Verso 9, do capítulo 5 de Hebreus. E sendo ele consumado, lembra daquela palavra lá na cruz? Está. Veio a ser a causa da eterna salvação. Qual capítulo é esse? Hebreus capítulo 5. Verso 8 em diante. Eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então a primeira coisa que eu aprendo com o livro de Hebreus é que o filho dele, o nosso Jesus, Salvador, Messias, o Cristo, ele padeceu e aprendeu por aquilo que padeceu. E após ser consumido ou consumado, por causa dele nós temos uma eterna salvação. Só que a eterna salvação é só para quem obedece. Então o que significa que tem um monte de filho que é desobediente? E só o que é filho acha que vai entrar no céu. Deixa eu te dar uma notícia? Você vai entrar no céu da boca da onça. Não é porque você é filho que você vai ter direito de entrar não, filho. Em nome de Jesus, presta atenção. Obediência. Está dando para entender? Está dando para entender? Está dando para entender? Está dando para entender? Obediência. Aqui? Destrava, hein? Chamado. Olha aqui para mim. No Facebook, olha aqui para mim. Olha aqui para mim também. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Aí vocês, né? Que é do nosso grupo aqui da teologia, que é aqui da justiça eterna. Aí agora eu vou colocar o sexto da prova agora. Ô, justiça eterna. Mas é só os alunos, tá? É só os alunos. Justiça eterna. O vídeo do Matheus Andona. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Conecta aí. Fica de olho aqui, viu, seu Lóplasta? Continua aqui. E aqui? Vocês estão me vendo aqui? Está bonito? Ok. Quando voltar aqui, seu Lóplasta, você me avisa. Verso 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ô, justiça eterna. Vou pôr vocês na prova agora. Eu quero que vocês comentem agora aqui, ó. No Facebook. No grupo. No YouTube. O que é que cada um de vocês entendeu do vídeo do Matheus Andona, lá no grupo, sobre Melquisedeque. Põe agora. Agora. Vou dar um minuto para vocês colocarem. Tá bom? Eu quero ver se vocês viram. Se vocês não assistiram, eu vou saber agora. Eu vou tomar um café. Agora. Porque ninguém fala nada. Só eu que falo. Eu tenho que ficar mohando a língua toda hora, né? Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo, hein, pão? Ok. Do qual temos muito o que dizer. De difícil interpretação. Porquanto, vôos. A gente só está na introdução da teologia, tá? O escritor aos hebreus. Olha o que que ele escreve aí. Que o nosso Jesus. Que é filho. De Deus. Ele aprendeu todas as coisas por meio do. Sofrimento. Mas quando chega no verso seguinte. Que é no verso de número oito. Perdão. No verso de número nove. Vai nos dizer que a salvação foi... Pedro tá perdido. Tá perguntando se estamos falando de teologia sistemática. Teologia história. Ou teologia bíblica. Voltou tudo de novo. Fala com o Pedro pra esperar aí. Tá ouvindo. Espera aí, Pedro. Não sai daí, não. Eu só comecei. Espera aí. O Ivani fala... Fala da ordem de a partir do terceiro filho de Noé. Quê? Fala da ordem do a partir... Pode falar. Ele pode entrar lá em... Lá naquela mensagem que nós estávamos... Conversando aquele dia ali sobre... O cinturião de Cafana 1. Verso nove. É onde o reino é tirado dos filhos. Sim, sim. Nossa, ela me veio na mente na hora. Exatamente. Profundo demais, hein. Opa. Reconectando aqui. Reconectando, viu, pessoal. Ô, Pamba. Põe lá no grupo lá pra nós lá. Que tá reconectando lá no YouTube. Tá bom? Então, veja aqui, ó. Olha aqui. Verso nove. Tá vendo aí? Pedro, eu já te respondo. Ok? Verso nove e verso dez. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso onze. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação... Por quanto... Olha o que que ele diz. Ou... Nós... Nos fizemos negligentes... Ah, ele falou que responde ao vídeo amanhã, que hoje não tô pra assistir. Quem? Ah, é. O que é isso? Observe. Segundo a ordem de Melquisedeque... Jesus, filho de Deus, aprendeu tudo pelo sofrimento. E assim, a salvação é para aqueles que obedecem. Só que aí, o escritor hebreu diz assim, olha. Eu tenho muita coisa pra falar a respeito dele. Só que é de difícil de interpretação. Aí, vamos lembrar? Aquela aula que eu dei? Estudar. Examinar. E interpretar. Aí, o escritor, ele diz assim, ó. É de difícil de interpretar. Por quê? Porque, segundo a ordem de Melquisedeque, esse Jesus, né? Não é fácil explicar todas essas coisas, não. Tem coisas que são muito difíceis. Complicadas. Mas agora, observe. Ele fala que nós fomos... Negligentes. Verso 12. Por que devendo já ser? Mestre. Pelo tempo. De crente. Pelo tempo de crente que você tem... Aí, eu vou falar só para os alunos, tá? Estou falando só para os alunos, viu? Agora, é só para os alunos, tá bom? Pelo tempo de crente que vocês têm aqui com o pastor William... Já era para vocês tudo semestre. Isso, só com o pastor William. Fora alguns que já não vêm de outra igreja, né? Tipo assim, né? É uns peixinhos que não conseguem ficar dentro do aquário. Porque a gente ouve muito falar, né? Que o pastor gosta de aquário do outro, né? Mas tem uns peixes que adoram pular fora do aquário também. Porque não pode ver, assim, uns pescadores diferentes. Pelo tempo que vocês estão aqui... Já era para você mesmo, já é muito tempo. Aí, a própria Bíblia está dizendo que, por causa de negligência, nós estamos apenas na introdução da teologia. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Porque o primeiro texto, ou a primeira linha que nós lemos hoje do nosso material, eu escrevi aí, vocês podem reler, na página 10, no penúltimo versículo, penúltimo... penúltimo parágrafo. Vocês vão observar aí... que eu coloquei o motivo que me fez escrever todo esse material. E deixa eu contar para vocês aqui. Queridos, eu não sou melhor do que ninguém. A única diferença é que eu não fui negligente. Espera aí. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Espera aí. E você também não sai daí, não. Está caindo toda hora, hein, pastor? Tá, mas eu vou fazer outra coisa aqui agora. Deixa só no Facebook, pastor. Não, os dois Facebooks vão continuar. que eu vou gravar apenas no meu celular. Eu de lado, né? O Maurício acabou de falar de comigo. Falou que se quiser... Pode ser meu família. Pode ser meu. O Maurício acabou de falar isso comigo. Ele disse que depois ia dar para assistir porque ia gravar. É. É, no Instagram. Gravado depois. Instagram. Mas... Depois eu trouxe o seu link e o link ali, eu vou jogar os dois links no grupo. E já está no ar de paz mesmo. Está no ar de paz mesmo? Está fraco? Está fraco mesmo. Não, mas está... É porque esse período está fazendo mesmo. Está caindo. Está. Isso está normal. Então aqui agora, queridos, presta atenção e presta atenção. Aqui eu estou gravando ao vivo, mas não estou transmitindo. Porém, vou colocar ele lá no YouTube, ok? Que é o restante da nossa aula. Porque na verdade a aula começou agora, né? Agora que eu estou esquentando. Então veja, o link do Facebook vai estar no grupo, porém essa aula aqui, que eu estou gravando agora, eu só estou gravando. Depois que eu vou editar ela. Vou editar daquele jeito, né? Então vamos voltar onde eu estava, presta atenção. Modificação mesmo. O quê? Pronto? Sonoplasta. É porque eu tenho um sonoplasta aqui, gente, 10. Pé esmaiado. Pé esmaiado. Pé esmaiado de ruim. Oh, meu Deus. Eu vou colocar uma câmera aí, meu pastor. No nome de Jesus. Você já está pensando nisso. Mas você já olhou a câmera? Foi investigado. Você já olhou, já colocou a mão, já profetizou? Não, eu nem sei onde tem câmera. Não? Queridos, então presta atenção. Vocês viram aí que eu li para vocês, o motivo de escrever. O único motivo de escrever, e eu quero que isso entre na cabeça de vocês, para vocês entender que isso é possível para todos. Todos nós temos o Espírito de Cristo. Pelo menos eu creio que todos nós temos o Espírito de Cristo, não do anticristo. Então veja, o que eu li para vocês está lá em Mateus capítulo 12, verso 39, verso 40. Jesus respondeu, uma geração má e adulta, eu pede um sinal. Mas nenhum sinal será de 30 anos, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 nois no grande peixe, assim o filho do homem estará 3 dias e 3 nois no coração da terra. Então veja, por causa de um único versículo, um único versículo. Deus me deu a graça de escrever uma teologia sistemática. Pedro, Pedrão, agora eu estou te respondendo, querido. Isso é uma teologia sistemática. Então o que nós estudamos, o que nós vemos, é uma teologia sistemática, ok? Observe, queridos. Esse único fato, de um único versículo, aonde me deu uma capacidade, dois anos, mais de dois anos escrevendo. E isso escrevendo não é meia hora por dia, não. Às vezes eu passava a madrugada inteira escrevendo. Perdia noites de sono escrevendo. Simplesmente, de dentro para fora. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque qualquer um de vocês pode fazer muito melhor do que já existe. Só que para isso, segundo o livro de Hebreus, nenhum de vocês que está me ouvindo tem que ser negligente. Primeiro, porque se eu não quero conhecer as Escrituras, eu estou sendo negligente comigo mesmo. Segundo, se eu sou negligente e não quero aprender, eu estou dizendo para Deus assim, eu não quero te conhecer. E terceiro, ele me lembrou de um detalhe. Lá, verso 11, verso... E não vão ficar de fora. Por quê? Negligenciou e conheci. Nossa, negligenciar e conheci é negar a fé. Opa! Boa, boa, boa. Essa eu vou ter que abrir. Segura, não sai daí não. Segura aí. Beba um café ali. Segura, bebe um café, uma água aí. Mas abre aí comigo, livro de Mateus, capítulo 8. 12 e 12, tá ótimo. Olha aí que coisa mais linda. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentassem a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger gente. Por quê? Por quê? Você tem que ler antes do versículo 11 para você entender. Simplesmente porque foram negligentes. Aí, Pedro, você que está aí me vendo pelo Face, lembra daquele dia que nós conversamos? Ali fora ali, sobre uma palavra, aonde o próprio Jesus está ensinando, que muitos naquele dia chegaram perto dele, soma o plástico, e vai falar assim, Senhor, em teu nome eu profetizei. Sabe o que isso significa? Que tem um monte de profeta que vai ficar do lado de fora. Senhor, em teu nome eu preguei. Vai ter um monte de pregador que vai ficar do lado de fora. E detalhe, Senhor, em teu nome eu fiz milagre. Sabe o que isso significa para mim e para você? Deixa eu te falar, está assim de gente, que realmente é ousado. E ousado, está assim de gente, que é cheio do Espírito mesmo. Mas tem um detalhe. É negligente. Naquele dia, você vai ficar de fora. Ele vai te acarucar de lá. Por quê? Só porque você é negligente. E a gente pensa que só por ter o Espírito, só porque a gente é chamado filho de Deus, porque nós somos chamados filhos do reino, a gente pensa o quê? Que a nossa salvação está garantida. Querido, não está. É esse ao ponto de realmente nos dar o seu Espírito como penhor para a salvação, mas simplesmente virar para nós e falar assim, pronto, está bom. Pelo contrário, ele mesmo ensina dizendo assim, que eu e você devemos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Negligente. Aí deixa eu perguntar para você que está me vendo aqui, me vendo aí e me vendo aí. De terça-feira passada até essa terça, de manhã. De manhã. Aproveitando a quarentena. Quarentena vem na hora certa, só. Só os alunos. Só os alunos. De terça passada até essa terça. Quem foi que estudou? Quem foi que examinou as escrituras? Qual de vocês que realmente falou assim, vou tirar no mínimo, meia hora para poder estudar as escrituras. E se você estiver estudado, eu quero fazer um desafio. O bom de aula, sim, eu sou uma plástica, é que você pode fazer desafio. Eu quero te fazer um desafio agora. Tira uma foto do que você estudou, do esboço que você estudou, e posta lá no grupo agora. Deixa eu ver se você estudou mesmo. Ah não, pastor, eu não anotei no caderno, eu anotei no celular. Tira um print da tela. Põe lá no grupo, deixa eu ver se você estudou mesmo. E não vem com mentira não, viu? De terça-feira até hoje, você fez o quê? Ah não, pastor, não deu não. Eu não fiz queira de quarentena, eu trabalhei muito. O que você faz de meia-noite às seis da manhã? Ah, pastor, eu durmo. Está dormindo demais. Vamos continuar a leitura? Porque eu estou só começando. Página... A respeito desses... Esses homens que você falou, que pregaram, que pregaram, que pregaram o demônio, passou sempre nos alegre com uma coisa. Em não se preocupar em fazer a obra, mas se preocupar em deixar a obra ser feita. Porque todos eles estão fazendo a obra. Mas não deixou a obra ser consumida nisso. Exato. O processo da obra. Se o processo não conclui aqui, de nada adianta eu fazer para fora. Sendo que para dentro a obra nunca é feita. Se a obra nunca é feita aqui dentro, querido, então eu nunca vou poder entrar. É muito simples da gente entender a sonoplastia. Se a obra de Deus... Aqui, ó. Se a obra de Deus, se ela não atua dentro, qual é o direito que eu tenho de entrar lá dentro? Nenhum. Ficará de fora. Ficará? Porque o reino nunca entrou. Eu nunca deixei ele entrar. Eu simplesmente fiz o quê? Eu vou vivê-lo aqui, mas nunca vou deixar ele entrar aqui, para que eu não entre lá. Muito simples. Aí entra Coríntios. O reino do céu que está dentro de vós. Aí nós pulamos lá em Mateus, onde vai ser tirado. O reino está onde? Dentro do reino que está dentro de quem é mudado. De quem é transformado. Aí você entende lá. Vamos lembrar da mulher de João, capítulo 4? Jesus falou assim com ela, assim, Ei, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria. E eu lhe daria uma água que jorra. Por que jorra? Porque o livro do Salmos vai falar que todas as fontes estão nele. Só que tem gente que não quer essa fonte. Quer viver, sabe de quê? De Ribeiro. Quer viver de Ribeirinho. Você aqui no Facebook aqui, olha ele. O senhor te falava assim, você não é Elias não, tá? Elias é que vivia de Ribeiro. Você aqui no Facebook, olha aqui pra mim. Ô, você não é Elias não. Elias que viveu de Ribeiro. Só que chegou um dia também que Deus teve que secar o Ribeiro. Ô, está na hora de seu Ribeiro secar, viu? Está na hora, viu? O que é isso aí, pô? Perguntas? Tem gente que estudou? Ah, tem gente que estudou mesmo. Tem gente que... É isso aí, eu quero ver postar mesmo. Aí você vai falar assim, pastor, eu vou ganhar ponto. Vai, é claro que você vai. Você vai ganhar ponto com o senhor. Bora. Vamos continuar a leitura aí. E que ficou impregnado em minha mente para desvendar o porquê de Jesus ter respondido com este texto após o pedido realizado para que realizasse um sinal, ou seja, um milagre. Ok? Estou continuando a leitura, lá na página 10. A resposta não é nada conveniente para quem fizer a pergunta, mas para quem respondeu bastava. Pois Jesus sempre responde muito além do que o homem pode compreender em um primeiro momento de compreensão. Mas afinal, o que vem a ser o sinal do profeta Jonas? Ou seja, o que eu estou querendo ensinar para vocês aqui nessa introdução? Primeiro, queridos, tudo aquilo que você estuda nas Escrituras, mas tudo aquilo que você lê, toda a mensagem que é pregada no altar, toda a mensagem que você vê na rua, no rádio, na televisão, na internet, querido, presta atenção, pega a sua Bíblia, pega os materiais que você tem, que são materiais fidedignos, pega esses materiais, senta a bunda na cadeira e vai estudar as Escrituras. Você precisa ser um bereano. Não foi isso que eu escrevi no início do livrinho aí? Você precisa ser um bereano. Ou seja, você precisa sentar, pelo amor de Jesus. Você precisa fazer isso aqui, você precisa sentar um pouco lá na sua casa, na sua fazenda, onde você estiver. Senta, põe as pernas, aconcheta, põe uma água do lado, senta, põe um monte de Bíblia na sua frente, põe um caderno, um tablet, se quiser, mas pelo amor de Deus, deixa a palavra de Deus entrar dentro de você. Deixa eu contar para você um negócio. Jesus, quando está conversando com aquela mulher, João capítulo 6, Jesus pede para ela uma água. Aquela água é considerada água morta. Grava isso que eu estou te falando. Aquela água é considerada água morta. Quando Jesus fala para ela assim, Ei, se tu souberes quem fala contigo, ou quem te pede água, você me pediria, eu te daria água viva. A mulher, imediatamente, o que a mulher está querendo? Olha, então me dá dessa água. Por quê? Água morta, é a água que ela tinha. Que era uma água empossada. Ou seja, água de poço. Água parada. Ei, aquilo é água morta. Água parada. Água morta. Só que Jesus vai dizer assim, se você me pedir, eu vou te dar água viva. Sabe por que a água viva? Porque a água viva só sai de um único lugar. Sabe de que lugar que é esse? Você vai ter que examinar essas escrituras para descobrir. Sabe quando o rei Davi, sabe o rei Davi? O primeiro rei de Israel? O rei Davi, ele mandou alguns túneis, ele mandou cavar alguns lugares. Está lá no livro de reis essa passagem. E encontraram águas. A água viva é uma água que jorra da fonte entre a rocha e ela sempre está fresca. Sabe quando Davi, aleluia Jesus, sabe quando Davi fala assim, ei, que saudade eu tenho daquelas águas. Ô saudade que eu tenho das águas de Jerusalém ou de Israel, dependendo da tradução da sua Bíblia. E aí vai sair uns homens loucos, que é considerado como os loucos de Davi ou é considerado como os valentes de Davi, porque aquilo ele também é louco. Tem que ser doido para fazer o que fez. Deixa eu te falar, eles atravessaram o campo do inimigo para poder ir lá em Jerusalém buscar a água viva. Porque a única água viva que tinha era a água que saía das rochas de Jerusalém. Davi está com saudade de beber a água que sai da rocha. Está dando para você. Ele está com saudade da água que sai da rocha. Água viva. Aí Jesus está falando com a mulher sabedrana, ei, me pede água. Eu vou te dar uma água viva. A mulher samaritana está dizendo assim, como é que você vai me dar essa água? Se nem balde você tem. Querido, água viva sai da rocha. Água viva ela transborda da rocha. Quando você vai beber, aqui deixa eu falar para você, você que gosta de uma cachoeira, mas não é para fazer macumba não, presta atenção. Você que gosta lá de sete quedas, mas não é pombagira não, presta atenção. Você que gosta de uma cachoeira, por que as águas da cachoeira são geladas? Por que aquelas águas são frescas? Porque são águas vivas. Davi tinha saudade de água viva. O que os homens fizeram, senhor aplausos? Atravessou o acampamento e foi buscar água viva. Aí Davi pega e fala assim, eu não sou digno de beber essa água, eu derramo ela para o meu senhor. Ele é digno de receber esse holocausto, esse sacrifício. Ele é o único digno, eu não sou digno dessa água. Ei, você que está me vendo aqui, presta atenção. Você parar para estudar, você não está perdendo tempo não. parar para examinar as escrituras. Você acha que você está perdendo tempo? Não, você não está. Você está ganhando tempo. Você pode estudar uma, duas, três, dez horas. Você está ganhando tempo. Você não está perdendo, põe isso na tua mente. Ah, não, eu não consigo, eu sou burro. Burro! Ô! Acorda! Você não é burro! Deus não criou nenhum burro. Você tem que aprender a sua identidade em Deus. Gênesis diz que ele foi e fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Você não é burro, não. Não importa as palavras que te falaram lá atrás, não. Agora em Cristo, metanoia, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de atitude. Você agora é inteligente, sabedoria, conhecimento e o principal, espírito de gente atrevida. espírito de coragem, senta lá na mesa da tua casa, na mesa, não na cadeira, senta pelo amor de Deus e vai estudar, vai beber água fresca. Pra quê? Pra você não ser enganado. Porque pra enganar crente tem um monte assim, ó. E o pior que tem um monte de crente sendo enganado. Aí, você aí que tá me vendo, você também, meu Deus, é isso aí, pastor Felipe, terra purinha, eita glória. Ô, Sirlene, você deve tá me vendo aí. Sirlene, Sirlene, você deve tá me vendo aí. Sabe o vídeo que você postou hoje, do, ontem, né? Do Matheus Andona? lá no YouTube, você me mandou um no particular, lembra? Do, 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 como é que é o nome dele? Do Rodrigo, você me mandou um do Rodrigo, arqueólogo. Vou falar pra você, só pra você, tá Sirlene? Só pra você. Entra lá no YouTube, e você vai ver um dele, que ele vai falar sobre a história, a história de Davi em Jerusalém. Tava com esse título, se eu não me engano. E ele fala detalhes, e ele mostra as águas, ele mostra onde estão as fontes até hoje. É mais de dois mil anos, e até hoje, essas águas estão jorrando da rocha. as águas não param, porque é água viva. Olha lá, tá lá no YouTube, tá ok, Sirlene? Vou falar só pra você, pros outros terem curiosidade. Mas não posta no grupo não, Sirlene, eu quero os outros terem curiosidade. Olha aqui pra mim, em nome de Jesus, a sua mente precisa ser transformada. você precisa ter um conhecimento muito mais que você tem. Se você fala assim, eu já estudo uma hora por dia, tá pouco, estuda mais. Ah, eu não tenho tempo. Mentira, a gente tem tempo sim. A gente é que não sabe governar o tempo da gente. Porque Deus fez o tempo, foi pra nós. Não foi a gente pro tempo não, foi nós. Nós temos o domínio de dominar todas as coisas que Deus fez. deixa eu lembrar isso aqui pra vocês que talvez vocês não lembrem, não. Deixa eu lembrar isso aqui. Talvez vocês não conseguem lembrar, mas eu consigo lembrar, tá bom? O que foi, meu bem? Mochila. O que você precisa? Carregador. Carregador? Cadê o carregador? Pera aí, fica aí, amigo. Fica aí. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo as coisas acontecem ao vivo. Já põe aqui. Aí você põe aí que vai, tá? Queridos, olha aqui. Deixa eu lembrar pra vocês uma coisa muito, muito tremenda. Gênesis, capítulo 1. Deus vem e cria o... Homem. Quando Deus cria o homem, Deus fala assim, Ei, homem! Eu te criei. Você vai dominar sobre tudo que eu criei. Uma das coisas que Deus criou no primeiro dia. Gênesis 1, 1. Tempo. Deus criou o tempo. depois Deus criou o homem. Se Deus criou tudo primeiro e depois criou o homem, Deus está falando assim, Ei, homem! Domine tudo que eu criei. Tudo que eu criei você tem poder de domínio. Então, Deus... Por que a gente fala assim, eu não tenho tempo pra estudar? Ah, eu não tenho tempo pra examinar. Eu não tenho tempo pra ir pra igreja. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Querido, deixa eu te falar. Na hora que você for pra um hospital e cair numa cama de leito lá, aí eu quero ver se você não vai ter tempo. Pastor, você está rogando praga? Não, eu estou rogando praga não. Por enquanto, não. Porque profeta não roga praga não. O profeta profetiza. Então, deixa eu te falar pra você. Antes que você vira um vale de osso, em nome de Jesus, domina o tempo que Deus te deu. Gênesis 1,1. Ele criou tudo, depois cria o homem. E falou assim, domine sobre tudo. Por que você acha que Deus criou só depois a mulher? Porque a mulher não era pra ser dominada. A mulher era pra ser governada. Tudo que Deus criou é pra domínio. Domina o seu tempo. põe no papel lá. De hora em hora eu faço isso, isso e isso. Domina. Senta, estuda, ora. Vai jorrar de você uma... Você não tem noção. Aí você vai falar assim, ah, pastor, já fui muito decepcionado. A igreja que eu estou, eu estou decepcionado. O pastor que eu era, eu estou decepcionado. Eu estou decepcionado com o mundo. Então, morre. Se você está decepcionado com o mundo, morre. Aproveita o corona e fala assim, vem logo pra me morrer. Você está ocupando espaço de outro. Se o negócio não é pra você, morre logo. Mas aqui, ó. Seu tempo está passando. Seu tempo está passando. Gente, ó. Vocês estão me assistindo, eu estou falando é só pros alunos, tá? Isso aqui é só pros alunos. Estou falando pra quem está assistindo, ó. Seu tempo está passando. Preste atenção. Deus, quando olha pra mim hoje, ele me vê como filho. Se ele olhar pro pastorzão William, vai ver ele como filho. Mas espera no dia que eu tiver que chegar diante dele. Ele não vai ficar me chamando de filhinho, não. Filhinho é agora que eu estou aqui na terra. filhinho, não peque. Amado, não peque. Filhinho, agora é filhinho. Mas na hora que eu encontrar com ele, não é filhinho não. Aí eu vou ter que mostrar pra ele aquilo que ele colocou na minha mão. O que foi que ele colocou na sua mão? Um pastorado? Ele te chamou como mestre? Ele te chamou o quê? Como alguém que é pra cuidar do ministério infantil? Ele te chamou pra ser conselheiro de pastores? Te chamou pra trabalhar com casais? Filho, o tempo está passando. E você está achando que Deus vai olhar pra você e o negócio vai cair do céu. Sabe o que vai cair do céu em você? É o telhado. O telhado vai cair mesmo do céu. Levanta. É hora de... Oh, shh! Levanta! Você está fazendo o quê? Parado. Sabe, ô sonoplasta? Alguém me perguntou assim, pastor, você vai fazer um simpósio de liderança? Eu falei, vou antes do corona. Por que o senhor vai fazer? Sabe o que eu vou fazer? Primeiro, porque Deus me deu direção. Segundo, porque eu tenho material pra isso. Terceiro, porque eu sei do que eu estou falando. E quarto, mas por que o senhor não faz na igreja? Essa foi a pergunta. Você acredita, pastorzão? Sabe qual foi a minha resposta? Primeiro, eu não vou fazer na igreja porque eu vou cobrar caro. Segundo, eu vou fazer fora da igreja porque aí eu vou poder te bater. Terceiro, eu vou fazer fora da igreja pra ver se a tua alma sai do teu corpo. Sabe o que que falaram comigo? Pastor, o senhor vai cobrar? Sabe o que que eu respondi? e caro porque o evento é só pra quem é crente. Porque se o evento fosse aberto, eu não cobrava tão caro. Eu tenho que cobrar de quem é crente? Porque Deus me chamou e eu vou fazer porque eu sei que Deus me deu pra fazer. Mas por que eu estou cobrando de quem é crente? Porque na igreja não aproveita que é de graça. A igreja é de graça. eu não preciso tirar do meu bolso pagar o pastor e falar pastor, sobe aqui pra me ensinar. Eu não preciso disso. Eu não preciso pastor William. Mas mesmo assim eu não aproveito a oportunidade que é me dada. Se eu perguntar pra você é só pra quem é aluno. Se eu perguntar pra quem é aluno aqui no mês passado mês passado me fala duas mensagens que foi pregada aqui mês passado não vou forçar muito não. Só pra quem é aluno. O que foi pregado aqui no altar? Manda apoio no grupo. Põe no grupo. Me fala a mensagem que foi pregada mês passado. Eu quero duas mensagens. Eu quero a mensagem da ceia porque aí costuma ser até mais fácil. e quero a mensagem da primícia. Põe pra mim do mês passado. Teve culto nesses dias não teve pastor? Põe aqui põe no grupo. Aproveita que vocês não estão aqui na minha frente porque a cara de vocês ia ficar rocha. Não é nem vermelho é rocha. Sabe por quê? Por causa disso aqui ó. O tempo tá passando. Eu tô só na introdução. É isso aí soloplasta? Passa aí na frente. Eu tô só na introdução. É só a introdução. Presta atenção em nome de Jesus. Eu tô só na introdução. Eu tô só na introdução. O curso direito. Santa C segunda rei 5 Jefferson. 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 o que corta cabelo. Segunda rei o quê? Segunda rei 5? Ótimo. Agora eu quero da primícia. E faça favor. Só quem é aluno. Só quem é aluno. Colocou a referência. Mas escreve aí um pouquinho do que o pastor falou. Aí vocês vão falar pastor mas tá forçando. Foi no mês passado. tá difícil de lembrar. Sabe o que que tá difícil? Porque a sua mente tá sendo ocupada com bosta. Sua mente tá cheia de fezes. A sua mente não pensa as coisas que é do reino. Paulo. Paulo. Sabe o Paulo? O Paulinho. Ele diz assim tudo aquilo que é puro. Tudo aquilo que é honesto. é isso que ele fala que a gente tem que pensar. Mas o que que a gente fica pensando? Facebook, Whatsapp, Instagram. Tem problema nenhum queridos. Eu também tenho. Mas presta atenção. Vocês ficam pensando nisso o dia inteiro. Teclando o dia inteiro. Como eu sou o diretor do instituto eu falo o que eu quero. só fica perdendo tempo. Só os meus alunos aqui. Qual de vocês examinou a Bíblia hoje? Examinou. Não é ler não. Ler. Qualquer um lê. Quem de vocês examinou? É só a introdução. Pra vocês entenderem que o negócio é sério. O negócio é sério. Deus na hora que começar a cobrar de você você não vai poder falar com ele assim Ah Deus era só um cursinho. Eu estou pouco me lixando se você vai fazer curso comigo ou com outro lugar. Tem um monte de lugar aí que faz. Eu não ligo se você vai fazer comigo ou não vai. Meu problema não é esse. Meu problema é mostrar pra você que você precisa levantar. Você precisa entender que Deus está te chamando pra um tempo novo. Agora imagina se o pastor quando eu falo pastor eu estou falando do pastor e logo da pastora Shirley. Pensa se os dois não se alimentasse pra dar pra vocês. O que que vocês seriam? Vai. Põe aí no grupo se você tiver coragem. Isso. Põe no grupo se você tiver coragem. Põe no grupo se eles não se alimentasse pra dar a vocês. O que que vocês seriam? se tiver coragem põe no grupo. Aproveita que o pastor também está. Aproveita que a pastora Shirley também está no grupo. Vai põe lá no grupo. Opa, o Caio. Caio, é isso aí. Ele falou sobre a seriedade em tomar a santa ceia e quando for ceia precisamos arrepender de verdade dos nossos pecados. E nos libertar dos pecados que já se tornaram vício. confirma, viu Caio? Confirma. É mais ou menos isso aqui. Então observe, queridos. A mensagem... Aleluia, Jesus. A mensagem que foi pregada há um ano atrás. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Se a mensagem entrou aqui dentro e causou uma transformação querido, não importa o tempo que passar. Eu vou me lembrar da mensagem. agora pensa... Eita, glória! Jesus amado! Jesus, ele só falava de boca. E os seus discípulos ao redor dele. Alguns, um ano e meio andando com ele, outros dois anos, outros um pouco menor de tempo, mas enfim, todos andaram com ele. Aí agora você pensa assim, ó. Quando Jesus é assunto ao céu, ninguém tinha escrito nada. Porque o primeiro livro a ser escrito, segundo os teólogos, foi do apóstolo Paulo. Primeiro livro a ser escrito foi de Paulo e não dos apóstolos. Agora pensa, os apóstolos falando, testemunhando daquilo que só ouviram Jesus pregar. Só ouviram sonoplastas, só ouviram. Só que aí tem uma diferença. a Bíblia diz, lembra que eu disse no primeiro dia, tirar vocês da cruz, não no sentido de salvação, no sentido de conhecimento. E levar para o cenáculo, porque a Bíblia diz que no dia que o Espírito desce, tudo que Jesus havia pregado ou ensinado, o Espírito fez assim, ó. Agora vocês imaginam a palavra de Jesus, agora o Espírito transformando. E detalhe, a mensagem que Jesus pregou até hoje, até hoje, a mensagem que ele pregou transforma vidas. Por quê? Porque alguém ouviu a mensagem e continuou pregando ela, dia após dia, até ser escrita, como a gente conhece. O tempo, tá vendo esse tempo aqui? Domina esse tempo, passa a dominar ele. Põe na folha de papel, eu trabalho de tanta hora, tanta hora, resumindo, faz o seguinte, não põe no papel não, vem fazer o simpósio comigo que eu vou te ensinar isso. É mais fácil. Página 11, por favor. Abre aí na página 11 que eu vou tomar água. Página 11, por que então estudar teologia? Qual a real necessidade? Para responder esse questionamento, eu coloquei aqui a opinião de um teólogo. Esse strong aqui, para vocês terem uma ideia, qualquer escritor, qualquer escritor que você conhece, qualquer teologia sistemática que você comprar, qualquer material evangélico do nosso público que você comprar, adquirir, ganhar, não importa. Ah, e deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos aproveitar, deixa eu já abrir um parênteses. Segundo parágrafo. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. Deixa eu falar para vocês um negócio aqui. Quase todo mundo que eu pergunto, quase todos que eu pergunto, estou falando que é todo mundo não. Quase todos que eu pergunto, se tem algum material em casa, algum livro, quase a maioria, responde para mim assim, pastor, porque é muito caro. Eu não tenho porque é caro. No dia que você escrever um livro, você vai entender o que é caro. Porque a gente põe preço nas coisas dos outros. Só que a gente não põe preço, porque aquilo tem valor. Valor é uma coisa, preço é outra. Material não é caro. Presta atenção, você que está me vendo aqui. Isso é só para quem é aluno, tá gente? Aluno. Para de gastar seu dinheiro naquilo que não é pão. Como diz o profeta, para de colocar o seu dinheiro num saquetel furado. E depois virar para o seu senhor e falar que você não tem dinheiro. Você está gastando aquilo que não é pão. Você ainda não entendeu a mensagem de Jesus. A mensagem dele é, vocês ainda não recebeu porque vocês pedem mal. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque quando vocês pedem para o vosso próprio deleite. o que é que Jesus está ensinando para nós? Que a partir do momento que você pedir, pensando no outro, no seu semelhante, no teu próximo, o próprio pai te dá. O que é que eu quero te ensinar nessa noite? Você precisa de materiais. E não é emprestado não, viu? Porque crente tem uma mania de pedir emprestado e não devolver. Parece ladrão. só que é um ladrão de cara aberta porque é pé de emprestado. Aqui, você precisa disso aqui. Ah, pastor, eu não gosto de ler. O inferno. Não gosto de ler. O inferno. 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 Oh, quem faz teologia para pregar tem uma grande possibilidade de cair. Fogo. Mas quem faz para aprender sobre o Senhor e sua palavra fica de pé. O inferno. Rayara e Stefano. É isso aí, Rayara. É isso mesmo. Estou gostando de ver. Vamos lá. Vamos lá que eu tenho que continuar. Oh, só no plástico. Na hora que der uns 50 minutos de aula, você me avisa, tá? Se deixar, eu vou. Onde faltava? Ah, aqui, para eu poder finalizar isso aqui. Presta atenção. Se você não gosta de ler, você vai ter que aprender a ler. você vai ter que aprender. Sabe o que você vai ter que aprender? Imagina, imagina, se uma pessoa, uma, Deus te coloca numa situação que uma pessoa precisa ouvir da sua boca uma palavra das Escrituras. e ela vira para você e fala assim, você podia abrir a Bíblia e ler para mim? Não estou aqui falando questão de ser analfabeto, não. Não é isso, não. Só que aí, agora, tem um outro detalhe muito importante. eu conheço gente analfabeta, pai e mãe, que não consegue ler nada, consegue ler só a Bíblia. Conheço gente analfabeta, mas quando é para pegar a Bíblia, lê e lê, você fala assim, para, esse cara é doutor. Então, presta atenção, as Escrituras têm poder de transformar. Então, você vai precisar desse aqui, de material. Não fale que é caro. Não fale, é só você se programar que você consegue. Você consegue. Se programe. Vamos lá, a leitura, para eu poder continuar. Página 11, segundo parágrafo. Segundo. Não li o seu menino, não? Da página 11. O alvo da teologia é a certificação dos fatos que diz respeito a Deus e as relações entre Deus e o universo e a apresentação de tais fatos em sua unidade racional como parte conexa de um formulado e organo sistema de verdades. Ao definirmos a teologia como uma ciência, indicamos assim o seu alvo. A ciência você não cria. Descobre. A teologia responde a essa descrição da ciência. Descobre fatos e relações, mas não os cria. É isso mesmo? Nove, dez da noite? Santo Deus. de novo. O finalzinho da página 11. Teologia bíblica. Aqui nós vamos ver a diferença de algumas teologias. nove, dez, miguel. Falei cinquenta minutos, miguel. você falou, depois já te passa a sua mão. Mas não faltou não, o vídeo ficou falho. Cinquenta minutos, você não estava limitando o som. Hã? Cinquenta minutos, você estava começando. Cinquenta minutos, eu estava começando ainda. Tadeira machada. Ao vivo é assim mesmo, gente. Espera aí. Toma água. Tem saco, faz ao vivo. Tem saco, faz ao vivo. Bebe água ao vivo. Não é não, chassizinho? Eu levo tudo, mostra tudo, bebe água, gasgando. Tá café, faz? Uai, o café esfriou, né? Falando demais, o café esfria, né? Teologia bíblica. Vocês vão entender que dentro da teologia, nós temos algumas diferenças teologia bíblica, teologia dogmática, teologia sistemática. E por que que eu estou colocando isso aqui na introdução? Porque você vai encontrar isso muito, principalmente quando você for comprar material. Você vai encontrar em algumas revendedoras, geralmente quando você chega para comprar material, e o vendedor é um vendedor bom, ele vai te perguntar o tipo de material que você quer. Então ele vai te perguntar, sabe o que? Uma teologia bíblica? Isso aqui é uma teologia sistemática, uma teologia dogmática? Isso tudo acontece. Então aqui no material que vocês têm, e que eu acredito, que vocês já leram. Eu falei dez páginas, por dia, né sonoplasta? Você leu o sonoplasta? Sangue do corpo. O sonoplasta não leu. Vocês vão passar vergonha ao vivo. Meu Deus! Sonoplasta não leu o sonoplasta. Você vai ter que ler hoje. Chegar em casa de meia-noite às seis, você vai ter que ler dez páginas. Até três de manhã não. Até três dá. Aí por falar três horas da manhã... Maurício! Dá um oi aí, Maurício! Dá um oi aí! Eu quero que você coloque lá no grupo, Maurício. Lembrei agora, dá bem que benção. Põe lá no grupo. O que que aconteceu terça-feira passada com você, Maurício? No final da aula... Lembra? Eu fiz uma oração. Lembra, Maurício? E eu pedi Deus, Maurício. Falei, Espírito Santo, acorda uns aí de madrugada, troca uma ideia com alguns. Lembra, Maurício? Põe lá no grupo, Maurício. Faz um áudio e põe lá no grupo o que aconteceu com você. Põe lá no grupo. Porque talvez, Maurício, talvez... falar com você. Talvez Deus queria usar você pra falar com essa nação sobre essa praga aí. Talvez Deus queria falar com você, Maurício. A solução dessa praga. Talvez, Maurício, Deus queria levar você em algum lugar, Maurício, pra orar por alguém que tá com esse vírus. Põe lá no grupo, Maurício! isso é porque eu te amo. É segredo. É segredo não. Eu te amo. Põe lá no grupo, sem vergonha. Põe lá no grupo. Isso é porque eu te amo. Porque se você pôr lá no grupo, o resto da turma vai entender a seriedade desse curso. porque isso aqui é sério. Vamos lá. Teologia bíblica. Tá doido? A hora tá passando? Ninguém fala nada? Esse modo de estudo... Acompanha a leitura aí, tá? Esse modo de estudo da teologia define-se... Não lembro não que dói até hoje. Ah, tá doendo, né? Vai doer mais ainda. Basicamente, a partir de sua diferenciação em relação à teologia sistemática e inclusive à história das religiões. Ela se baseia em construir uma teologia a partir da própria escritura de maneira indutiva e não de visão comumente encontrada na teologia sistemática ou até mesmo na dogmática. Trocando aqui em miúdos a teologia bíblica nós vamos nos ater apenas às escrituras aos fatos bíblicos. Bíblia explicando bíblia. Basicamente, basicamente, pra vocês entenderem aqui muito rápido pra me ganhar tempo porque na próxima terça eu já quero entrar com outra matéria a bíblica a teologia bíblica ela vai se ater aos fatos bíblicos. a teologia sistemática a gente já faz diferente que é o nosso caso de estudo a teologia sistemática ela separa as matérias ela separa os fatos ou seja angelologia ela vai estudar anjos de uma maneira separada sobre cristo ela vai estudar de uma maneira separada já a bíblica não a bíblica ela não segue esse roteiro ok continuando aí a leitura do parágrafo a teologia bíblica tem como alvo ordenar e classificar os fatos da revelação limitando-se as escrituras quanto ao seu material e tratando a doutrina só na medida em que ela se desenvolveu até o fim da era apostólica ou seja a teologia bíblica você vai estudar ela de uma maneira geral porém esse fato aqui é muito importante veja só na medida em que ela se desenvolve até o fim da era apostólica o que que é isso todos os fatos todos os fatos que se dão até a era apostólica o que que é a era apostólica até a morte do último apóstolo ok tudo que se dá até a morte do último apóstolo para trás nós estudamos dentro da teologia bíblica e a gente se atém apenas a teologia bíblica continuando a leitura vai dizer assim para nós em primeira linha são abordados nessa enciclopédia os assuntos referentes à bíblia do judaísmo chamada na tradição cristã do antigo testamento e os reivindicados cristã o novo cristão esses artigos iluminam sobretudo os aspectos históricos culturais e literários nesse contexto é tratada também a recepção judaica e cristã da bíblia artigos específicos são dedicados aos temas relacionados como a fé como sejam os conceitos em torno da veracidade da bíblia agora observe revelação inspiração inerrância bíblica bíblia e ciências e bíblia e magistério e por outro lado os aspectos históricos e culturais como sejam a formação e extensão do cânon bíblico que é um é um ponto que vocês vão estudar também para entender essa palavrinha aqui ó cânon bíblico e eu já gostaria de pedir vocês ah? ah, você quer o chapeuzinho sonoplasta? tá bom assim? o chapeuzinho ok prestem bem atenção pra terça-feira que vem pra terça-feira que vem eu já quero que vocês anote aí anote em nome de Jesus terça-feira que vem se assim for permitido todos estarem presentes eu quero que vocês tragam pra mim tem nem como falar que não vai lembrar porque vai ficar gravado né? vocês vão trazer pra mim página 19 pastor Wagner ah, porque eu entreguei na semana passada né? é isso mesmo o dele tá guardadinho pastor Wagner aqui ó seu livro aqui ó só não tem as respostas tá? pastor Wagner prestem atenção gente página 19 tem sete perguntinhas mamão com açúcar tá? agora a oitava pergunta a oitava pergunta é aquela ali ó vocês vão pesquisar o que que é um cânon bíblico vocês vão já fazer uma pesquisa sobre isso a pesquisa prestem bem atenção em nome de Jesus vocês não fazerem errado a pesquisa a pesquisa vocês vão fazer em 15 linhas fácil gente fácil mais fácil do que isso só tira a bala da boca de criança tá? a pergunta oito é vou pesquisar sobre o cânon bíblico 15 linhas no mínimo a serlene a serlene já mandou vara de medir serlene presta atenção serlene hello moto presta atenção eu não quero eu não quero que vocês coloquem assim ó ctrl c ctrl v não é pra fazer isso vocês vão ler o que vocês encontrarem e vai escrever vocês vão interpretar e vai estudar examinar lembram disso? vocês vão ler vai examinar bonitinho o que vocês entenderem do que vocês estão lendo sobre o cânon bíblico o mínimo de 15 linhas mínimo gente aqui na pesquisa não tem nem certo nem errado não é uma pesquisa e diga-se de passagem toda pesquisa tem a fonte de onde você tirou toda pesquisa tem uma fonte vocês vão colocar a fonte o famoso wikipedia ou wikipedia não é fonte confiável não pode fazer pesquisa de wikipedia tá aquilo ali não é confiável porque eu quero abrir e escrever o que quiser e depois falar que é verdade wikipedia não é fonte de pesquisa ok é pra entregar pastor ok se tiver aula presencial se tiver se for permitido vocês vão me entregar aqui se não for permitido não o livro só tem sete perguntas você vai escrever aqui embaixo a pergunta oito a pergunta oito é pesquisar pesquisar sobre o cano bíblico aí essa pesquisa vai fazer no mínimo em quinze linhas aí vai entregar tanto a pesquisa quanto o questionário ok se tiver aula presencial vai entregar aqui na terça se não tiver aula presencial não se preocupe eu vou colocar no grupo como vocês vão me entregar ok não se preocupe com isso então pra gente já ir partindo pro fim eu terminei o parágrafo não fé, revelação, bíblia, magistério e por outro lado os aspectos históricos e culturais como sejam a formação e extensão do cano bíblico as línguas bíblicas as versões bíblicas antigas e modernas então queridos observem é muito mais comum principalmente pra nós hoje a gente encontrar material mais relacionado a teologia sistemática você encontrar uma teologia bíblica uma teologia histórica uma teologia dogmática escrita é um pouco mais difícil ok não é que não exista é um pouco mais difícil você encontrar teologia sistemática é muito mais fácil inclusive é o que nós estudando separando as matérias é muito mais prático e fácil o ensinamento e automaticamente se o ensinamento é mais fácil e prático o acompanhamento também é então vocês vão ver que estamos estudando introdução é claro que acaba que uma coisa vai ligando a outra vocês já vão ver que vai lembrar um pouco da introdução quando a gente partir pra trindade vai lembrar um pouco da teologia o livro dos apóstolos é o livro de atos tá bom o livro de atos em diante até os dias atuais mostrando o resultado do desenvolvimento pós na vida da igreja como um todo do desenvolvimento e da dispersão das doutrinas cristãs entendemos essa relação contexto teologia tomemos como exemplo as doutrinas da trindade e a doutrina das duas naturezas de Cristo que é a doutrina divino e humano com poucas exceções essas duas doutrinas são amplamente aceitas como verdadeiras pela maioria dos cristãos mesmo quando não são bem entendidas assim para esclarecer as doutrinas a teologia histórica tem como a histórica é a cidade dela por que que aqui o comentarista ele põe a doutrina da trindade e a doutrina das duas naturezas de Cristo porque ao longo da história depois do livro de atos a gente vai encontrar que essas duas doutrinas se você procurar na bíblia de uma maneira mais simples você não vai conseguir encontrar por exemplo quando você estuda a doutrina da trindade você não vai ver na bíblia escrito trindade assim como você também não vai ver na bíblia falando de uma maneira mais simples simples e fácil pai, filho e espírito santo sendo um ou pai, filho e espírito santo é uma trindade ou pai, filho e espírito santo não, você não encontra assim só que veja a doutrina da trindade faz parte de uma teologia histórica que precisou de uma maneira histórica ser literalmente estudada para poder ser explicada como ela funciona como vocês estudarem trindade por exemplo vocês vão ver que Tertuliano que foi o primeiro a dar esse nome ele deu um nome para poder explicar de uma maneira histórica explicar de uma maneira bíblica como é e como ela relaciona a doutrina da trindade que hoje é aceita no meio cristão antigamente essa doutrina não era aceita então a teologia histórica ela vem justamente para provar e mostrar essas coisas outra coisa a teologia da duplicidade de Cristo Cristo como homem Cristo como Deus ou seja divindade humana como explicar isso de uma maneira que não deixa as pessoas confusas como você pode explicar que Jesus é homem mas ao mesmo tempo ele é Deus é claro que João explica ele mesmo era o verbo estava com Deus o verbo era Deus e desde o princípio estava com Deus ok só que a mesma bíblia depois ela vai ensinar para nós também que enquanto Jesus viveu sobre essa ele foi apenas homem não foi Deus ele não agiu como Deus ele não orou como Deus ele não fez milagre como Deus ele fez tudo como homem mas como você explica para uma pessoa que esse homem é filho de toda a sua divindade ele morre na cruz por causa do homem para restabelecer novamente todas as coisas a Deus então isso tudo tem que ser de maneira histórica ok e para nós finalizarmos a teologia sistemática que é a que vocês vão estudar ou melhor a que vocês estão estudando deixa eu tomar uma água peraí ao vivo é assim mesmo ô sonoplasta e o café sonoplasta é difícil demais tem que sair do foco tem que vir buscar café tá vendo vai ficar não sonoplasta você já passou na frente mesmo só uma vez só uma vez isso aí gente ao vivo a gente faz assim é teologia sistemática página 13 né finalzinho aí da 13 a teologia sistemática é um apanhado ou melhor ela engloba né ela engloba é um apanhado das outras duas teologias ela toma para si os materiais fornecidos e procura estabelecer como que um edifício completo onde se achará todo o conhecimento de Deus e suas revelações ou seja a teologia histórica ela estuda por exemplo a trindade e vai estudar também as duas naturezas de Cristo que é a humana e a divina aí o que que a teologia que a teologia sistemática faz ela faz isso aqui ó ela vai estudar esse assunto dentro de uma única matéria a matéria chamada trindade ela vai negar essa outra aqui e vai estudar de maneira separada só que ela vai estudar não é somente a parte humana e divina não é só isso ela vai provar não é só que Cristo era homem e ao mesmo tempo era Deus não é só isso aqui dentro ela vai estudar uma cristo canone bíblico ou canone das escrituras é a lista de textos religiosos que uma determinada decodagem aceita ó a Érica ó Érica a Érica Ludmilla né a Lud ô Lud é pra pesquisar e trazer café pessoal então veja a teologia sistemática ela vai trabalhar isso em blocos só que quando chega em Cristo é interessante porque toda vez que a gente fala né de Cristo a gente vai lembrar de salvação dentro da teologia a gente não estuda salvação em Cristologia Cristologia é Cristo aí você vai ter outro bloco que você vai estudar sobre salvação porém pesquisar pesquisar é pra pesquisar é pra entregar então aqui ó a teologia sistemática ela faz isso ela trabalha em blocos ok por isso que a gente vai ver que alguns cursos de teologia alguns tá costuma dizer o seguinte que seis matérias é o curso básico vinte e quatro é o curso médio trinta e quarenta e oito é o curso avançado queridos o senhor da glória tem um anjo aqui gente onde que eu tô queridos aí o anjo fez até errada queridos presta atenção vinte e quatro matérias seis vinte e quatro matérias vinte e oito quando você aplica essa quantidade alguma dessas matérias muitas das vezes nem faz parte da teologia sistemática muitas matérias nem faz parte daquilo dali então nós vamos ver uma teologia sistemática porém de um método avançado a gente não estuda pela quantidade de matérias mas pelo conteúdo da matéria é diferente continue a leitura aí pra gente encerrar por isso a teologia sistemática é chamada de teologia propriamente dita a teologia deve-se distinguir a teologia sistemática da dogmática no emprego estrito teologia dogmática é a sistematização das doutrinas expressa nos símbolos da igreja associando a sua base às escrituras e a apresentação até onde possível da sua necessidade racional por outro lado a teologia sistemática não começa com símbolos mas com as escrituras ela não indaga primeiro qual é a crença da igreja mas qual é a verdade de Deus revelada na sua palavra então veja ela está relacionada ao dogma da igreja a teologia sistemática não ela está relacionada a palavra para com Deus é diferente então por isso que o curso que a gente dá pelo instituto é um curso relacionado dentro da teologia sistemática não dogmática ok olhando aí sobre as divisões básicas da teologia sistemática Geisler comenta sobre e faz essa repartição da seguinte maneira a teologia sistemática é geralmente dividida nas diferentes categorias observe bem a categoria tá os prolegórios introdução bibliologia teologia própria ou estudo de Deus que também conhece como teontologia antropologia aí dentro da antropologia você tem antropologia e antropologia bíblica que no caso é uma matéria que você exige um outro professor que essa parte de antropologia eu não domino nada posso até pregar mas ensinar não é minha área no entanto o material de antropologia foi escrito por outro professor ok amartiologia que é o estudo sobre o pecado soteriologia é o estudo da salvação eclesiologia é o estudo da igreja escatologia é o estudo das últimas coisas além disso o estudo do Espírito Santo que é uma subdivisão ok é denominado de pneumatologia ou muitas das vezes também é chamada de paracletologia eu no meu instituto eu prefiro colocar o nome de paracletologia porque pneumatologia está ligado é uma palavra que liga o Espírito só que o Espírito aqui pode por exemplo ser Espírito humano mas paracleto está ligado diretamente ao Espírito então por isso que eu dou esse nome é denominado e os discursos sobre Cristo são chamados de cristologia os debates teológicos a respeito dos demônios são designados demonologia os específicos sobre Satanás recebem o nome de satanalogia e o estudo dos anos são chamados de angelologia dentro do instituto eu estudo angelologia uma única matéria porém dentro da angelologia eu faço as três subdivisões então eu estudo as três dentro da matéria ok aí aqui a gente finaliza dizendo assim ao definir a teologia sistemática certos termos enganosos e desautorizado tem sido empregado tem sido declarado ser a ciência da religião mas o termo religião em senso algum é sinônimo da pessoa de Deus e todas as suas obras igualmente tem sido declarado ser o tratamento científico daquelas verdades que são encontradas na Bíblia mas esta ciência com quanto retire a porção principal de seu material das escrituras não obstante ela retira seu material de toda forma possível a teologia sistemática tem sido definida como o arranjo ordenado da doutrina cristã mas como o cristianismo representa somente uma mera fração do campo total da verdade relativa a pessoa de Deus e seu universo essa definição é inadequada aí aqui na parte 2 vocês vão ver sobre a história da teologia sistemática isso daqui eu acredito que é melhor porque vocês tem tempo está de quarentena então leia isso em casa para vocês terem um pouco mais de informação sobre um pouquinho da história da teologia sistemática queridos aqui hoje termina a nossa aula de introdução como eu disse essa é apenas a nossa introdução sobre o nosso curso essa é a nossa introdução então na meio de estudar os links depois eu vou jogar lá no cru a Pamela vai fazer o favor tá Pamela colocar lá no grupo o link você gravou e da outra aqui que minha esposa tá gravando também colocar lá no link mais o link do youtube então e qualquer novidade do uniforme mas estou vagre outra glória menino bonito só que não qualquer dúvida a respeito do uniforme todos já experimentaram o uniforme o uniforme é esse aqui aqui atrás só ficou faltando um negocinho que é o seus que é um pouquinho diferente por causa dessa quarentena não tem nem como eu fazer lá o pedido então aí a gente tem que esperar essa quarentena acabar esses negócios para poder fazer o pedido e tal a mesma coisa é a carteirinha estudantil suas assim que passar esse período o pessoal já vai começar a fazer o processo lá na gráfica tudo bonitinho e tal para poder estar entre vocês ok vocês ir para o cinema para o teatro né vocês poder levar a esposa aquela coisa toda não esqueçam quando for possível já deixa separado quem ficou de me entregar xerox e foto de documento queridos qualquer dúvida por favor falem comigo tá ok no mais que todos vocês tenham uma excelente noite obrigado por ter acompanhado a aula compartilha a aula não deixe de compartilhar nosso canal do facebook vou fazer agora propaganda aqui né vai lá no facebook compartilha põe o sininho dá joinha põe comentário espalha essa notícia dá um like e vamos agora vai ter que responder as perguntas do livro do A7 né vai ter que responder todas as perguntas do livro inclusive a 8 inclusive a 8 e vai ter que me entregar tudo aí eu vou explicar como que vai me entregar no mais muito obrigado Deus abençoe a vocês as 8 perguntas 8 perguntas exatamente tá ok queridos forte abraço beijinho pra vocês tchau tchau e até terça-feira tá ó beijo corta gostou dessa aí seu meu aplauso